No próximo sábado, a Executiva Municipal do Partido Progressista se reúne para decidir quem será o candidato a prefeito de Rio Branco. Na lista estão Tião Bocalon e o candidato de Gladysson Cameli, o secretário Alisson Bistene. Mas Alisson não é o preferido apenas do governador. A presidente da Executiva Municipal, a deputada Federal Socorro Nery, disse que não aceita Bocalon ser o candidato do partido. A escolha mexe em muitos setores do PP. Os três vereadores do partido em Rio Branco, Eni Lima, Rutenio Sá e Samir Bistene, vão ter que escolher quem será o candidato e quem vão desagradar. Só que existe uma equação que precisa ser resolvida. Atualmente, o PP mantém três vereadores que formam a base principal do prefeito Tião Bocalon. Se ele não for escolhido na reunião, será que essa base vai continuar? Será que o prefeito vai se manter lado a lado com os vereadores que no ano que vem vão pedir voto para outro candidato? Os vereadores garantem que se Bocalon não for escolhido durante a reunião, vão se manter na base até o ano que vem. Hoje o prefeito é do nosso partido, é progressista. E nós, como os vereadores do partido progressista, fazemos a base do prefeito com outros partidos que estão aliados com o prefeito. O vereador Eni Lima disse que é muito cedo para escolher, principalmente porque o partido está dividido. Outro detalhe é que a direção da executiva municipal quer bater o martelo e tirar qualquer chance do prefeito Tião Bocalon brigar pela reeleição pelo PP. Acho que deveria ir mais um pouco, mais para frente um pouco aí, novembro, dezembro, para a gente definir isso. Mas a municipal decidiu fazer essa reunião, convocou a executiva e sábado eles vão fazer uma reunião, botar em votação a pauta que está lá, que vocês mesmos publicaram, e aí vão decidir os caminhos que o PP vai tomar. A reunião servirá também para a escolha dos candidatos à Câmara de Vereadores. Os atuais parlamentares pela sigla em Rio Branco olham também com preocupação. Dois vereadores do PSB pretendem migrar para o PP, Antônio Moraes e Elzinha Medoça. O receio é que a vereadora seja a preferida da presidente da municipal Socorro Nery. Elzinha é nora do secretário de Educação, Abisson Cavalho. Ele é protegido pela deputada Socorro Nery, que inclusive queria Abisson como candidato a prefeito pelo PP. Na entrevista, os vereadores disseram que está tudo tranquilo. Na verdade, o PP nunca esteve tão tenso. É importante o partido já começar a debater sobre isso. Os outros partidos já estão se articulando. O PP, não diferente, também vai debater sobre as candidaturas a prefeito e a vereadores. E é importante da executiva, democraticamente, a gente já começar a ver os nomes. Já foram colocados nomes no partido da candidatura, tanto para o prefeito quanto a vereadores. E no partido a gente tomar uma decisão sobre essa situação das eleições de 2024. Informações de bastidores apontam que Tião Bocalô não acatará outra decisão que não seja ele o candidato pelo partido. Para o prefeito, o caminho da reeleição pelo PP, que o elegeu, é a trilha natural. Mas tudo deixa claro que Bocalô está sendo expulso do PP. Um provável partido que pode receber a candidatura dele é o PL, que tem o deputado federal Coronel Ulisses, que também está de olho nesse cargo. Obrigado. 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 Obrigado.